Saudações pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Victor Maccioni e hoje nós vamos resolver mais uma questão, desta vez do vestibular da UFRR. Acompanhe comigo. O tema em especial é escravidão. Escravidão no contexto do segundo reinado é um assunto que cai com muita frequência no Brasil, em vestibulares, no Enem, em outros lugares também, porque remete a questões sobre desigualdade social, formação da sociedade no Brasil, as consequências, as heranças do regime escravocrata no Brasil que perduram até os dias de hoje. Então, por estes motivos, ela é um tema que está sempre presente em provas, tudo bem? Então, assim, e também a melhor forma de você observar as desigualdades no Brasil é lendo questões? Também, mas em especial observando, certo? Veja a sua sociedade, veja as desigualdades, veja os problemas, veja as heranças que nós carregamos em decorrência de políticas adotadas no passado, tudo bem? Então, avance comigo. É uma questão da Universidade Federal de Roraima. No tempo em que o negro era escravo, perfeito. Então, aqui já remete à escravidão. E o branco era senhor, tanta coisa se escondia, assim como o angu quente no tacho tem sempre carne por debaixo, o negro dava duro e tudo se escondia, um valor noutro valor. Sérgio Ricardo. Vamos estar atentos aqui, no caso, a estas duas últimas frases, tá bom? Do poema, certo? E aqui uma dica, na UFRR, assim como também no Enem, é comum questões virem acompanhadas de textos, tá bom? Então estejamos atentos a isto. Este verso se reporta à sociedade brasileira constituída de senhores e escravos que existiu no Brasil até a abolição da escravatura em 1888. Tudo bem. Nele, o autor denuncia, opa, vamos lá, que os valores socioculturais dos negros eram ocultados, no caso, para dar vida aos valores da chamada sociedade branca. Em relação à história do Brasil, o pensamento do poeta, e aqui vamos às dicas para você eliminar alternativas em provas quando você tiver dúvidas. Por exemplo, alternativa A, só encontra a veracidade nas atitudes dos escravos, porque eles tinham o que ocultar, pois frequentemente para se vingarem de seus senhores agiam fazendo serviços mal feitos e às vezes se rebelando até e até fugindo para se organizarem quilombos. Qual é o erro da alternativa aqui no caso, né? Só encontra a veracidade nas atitudes dos escravos, ou seja, é como se você estivesse limitando a ação do escravo como uma estratégia de resistência aqui, ok? Porque no caso aqui você tem tanto atitudes como também em pensamento, Letra B, não tem sentido, você já ficou, opa, alerta, pois se tratava de uma sociedade bem definida, que não tinha nada a ocultar. Bem, a gente vê aqui no caso, né? A palavra escondia, por exemplo, um valor no outro valor, certo? Algo se sobrepondo ao outro. De um lado o senhor e do outro, no caso, o escravo. Você já elimina a alternativa logo no início da oração aqui. Não tem sentido. E aí a justificativa é pior ainda, tá bom? Letra C, não procede. Você já fica, opa, história essa, como assim? Não procede porque os negros não tinham valores próprios. Isso aqui é uma lei, é você desvalorizar a cultura do próximo, no caso, para que os valores brancos pudessem esconder diferenças. Ou seja, é como se o negro, no caso, os povos negros, no caso, os negros não tivessem culturas. Pelo amor de Deus, todo ser humano é um ser cultural. Todo ser humano. Todo. Por favor. Letra D, só se justifica pelo fato de o escravo trabalhar duro e não receber salário? Só, olha novamente o só aqui, só, somente só. Não. E a letra E, expõe uma organização social montada sobre relações que escondiam desigualdades, construída para satisfazer os interesses e valores de uma sociedade branca, opa, onde o escravo, à disposição do seu senhor, era explorado das mais diversas formas. Perfeita. Alternativa aqui, letra E. Lembrando, pessoal, que o assunto voltado, sempre voltado para a escravidão, você vai encontrar o quê? Debates sobre desigualdades, uma perspectiva do materialismo histórico, a famosa luta de classes, por exemplo, certo? Então, aqui, senhores e escravos, no caso. Além disso, encontros e miscigenações culturais também são destacadas em algumas questões, mas principalmente, pessoal, ver as heranças da escravidão na sociedade brasileira. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Deus abençoe. Tudo de bom.